Olá, humano! Neste vídeo, o professor da USP, Leonardo Paulo Maia, vai estar explicando pra gente o que é o centro de massa. O centro de massa é um conceito físico muito interessante. Ele pode passar uma impressão de simplicidade, inclusive pessoas não versadas em ciência podem ter uma compreensão intuitiva do que é o centro de massa. Mas, na verdade, ele contém sutilezas que a gente não imagina. Quando nós estudamos mecânica, inicialmente, física básica, mais elementar, nós descrevemos o movimento de partículas pontuais. A primeira coisa que nós devemos estudar é aquele chamado determinismo newtoniano, em que você conhece as forças que agem sobre uma partícula, e aí nós estudamos como determinar qual é a trajetória dessa partícula em um certo espaço. Muito bem. O conceito de centro de massa vem à tona quando nós precisamos descrever o que acontece não com uma partícula que pode ser considerada como um ponto, uma partícula pontual, mas sim quando nós temos um sistema de partículas. A forma mais simples de nós imaginarmos o que é um sistema de partículas é imaginarmos várias massas cujas dimensões possam ser desprezadas no problema. Então nós vamos dizer que nós temos várias massas pontuais. E aí nós vamos dizer que o centro de massa de um sistema de partículas como esse é um ponto fictício no espaço. É um ponto no espaço que, de certa forma, nele poderíamos imaginar estar contida toda a massa do sistema. Vou falar um pouco sobre como que isso seria calculado. É como se fosse uma média ponderada. Quando você tem duas avaliações em um processo seletivo de uma disciplina, você tem uma prova 1, uma prova 2. E você diz que a primeira tem peso 2 e a segunda tem peso 3. Como você calcula a sua média? Duas vezes a nota da primeira prova, mais três vezes a nota da segunda prova. E para você ter um valor de 0 a 10, como era a nota das provas inicialmente, você precisa dividir pela soma dos pesos. 2 mais 3. Exatamente essa mesma construção de uma média ponderada se aplica para a determinação do centro de massa de um sistema de partículas. Então, por exemplo, se eu tenho duas partículas pontuais, nós primeiro, antes de mais nada, precisamos pensar em que espaço que estamos. Essas partículas vivem apenas numa reta? Existe apenas a coordenada X? Ou elas podem se mover em um plano? E aí eu tenho coordenadas X e Y. Ou ainda, essas duas partículas se movem no espaço? Devemos dar coordenadas X, Y e Z para ambas? Não importa muito. Eu vou poder falar no caso que essas duas partículas vivem numa reta, por exemplo. O centro de massa desse sistema de duas partículas é algum ponto, nessa mesma reta onde elas podem exercer sua dinâmica, exercer seu movimento. É um ponto onde não necessariamente é a massa, mas esse ponto é determinado por uma média ponderada dessas posições. Ponderada pelo quê? Quem são os pesos? As massas. Então o centro de massa sempre estará próximo de uma massa maior, se você estiver falando de apenas duas que vivem numa reta. É uma média ponderada. É um ponto em que você faz posição do primeiro vezes a sua massa, posição do segundo vezes a sua massa, dividido pela soma das massas, como no cálculo da média de uma ponta. Se essas partículas se movimentam em duas dimensões, você vai fazer a mesma coisa para a coordenada X, média ponderada das coordenadas dessa direção. Essa será a chamada abscissa do centro de massa. Se as duas partículas também podem se mover numa outra direção, você usa aqueles mesmos pesos que são as massas para determinar quem é a coordenada Y dessa posição. Se fosse em três dimensões, teríamos apenas um cálculo a mais de média ponderada. Ótimo. Agora, por que isso é útil? Por que eu disse que eu gosto tanto de discutir esse conceito de centro de massa? Primeiro, isso é uma construção que não é uma construção necessariamente da natureza. Não é uma grandeza de caráter necessariamente empírico que viria do experimento. É uma abstração. É um ponto naquele espaço, mas onde não necessariamente a massa do corpo. do seu... Não tem que corpo, eu estou falando, um sistema de massa distribuída. Não é mais um... A massa não está concentrada em um único ponto. Então, é um ponto fictício. Isso é uma abstração. Então, eu acho que esse conceito ilustra bem como nós criamos definições abstratas para descrever sistemas concretos desde que essas definições sejam úteis. Então, por exemplo, por que nós deveríamos definir o centro de massa dessa forma? Como uma posição que é uma média ponderada de posições das partículas que constituem o sistema. Isso precisa ser justificado. Por que essa escolha? E há uma escolha. O centro de massa é particularmente adequado para a descrição dos movimentos de translação dos sistemas de massa, dos corpos que têm massa distribuída. Nós podemos mostrar que tem uma propriedade fantástica. Quando a gente fala de uma única partícula, existe uma grandeza vetorial que tem direção e sentido que nós chamamos de quantidade de movimento ou momento. E a gente faz massa vezes o vetor velocidade. Muito bem. O centro de massa é o ponto onde estaria uma massa fictícia, que é a soma de todas as massas do sistema, movendo-se com um momento que seria a soma dos momentos de todas as partículas. Isso pode ser demonstrado quando você estuda o conceito de quantidade de movimento, quando você estuda a dinâmica. Então, ela é uma construção que não precisa vir do experimento. Porque se você define como sendo esse ponto onde estaria concentrada toda a massa do sistema e portando essa partícula virtual supermassiva que teria um momento que seria a soma de todos os momentos, você tem a mesma lei dinâmica de movimento. A segunda lei de Newton, que vale para uma partícula pontual verdadeira, também se aplica a essa partícula fictícia. E isso simplifica demais as equações. Então, é importante destacar que essa construção abstrata é útil. Não necessariamente a origem dela é empírica, mas a gente também precisa tomar algum cuidado com falsas associações. Por exemplo, é comum ver alunos achando que propriedades de rotação de corpos extensos ou de sistemas de massa podem ter uma descrição em termos do centro de massa também. Isso é falso. A grandeza física relevante para nós descrevermos movimentos de rotação em torno de um eixo é o momento de inércia. E o momento de inércia ele pondera de uma forma quadrática o como que a massa se desvia de um eixo. Imagine o corpo girando em torno de um eixo. Você precisa fazer uma certa construção matemática para reproduzir experimentos que levem em conta o quanto que você tem de massa em termos de distância quadrática de cada ponto de massa ao eixo de giro. Aí o centro de massa não funciona e muitos alunos fazem essa associação indevida. Então é uma grande grandeza muito útil para movimentos de translação. O professor Leonardo fez tanto sua graduação quanto seu mestrado em Física e ambos na Universidade Federal de São Carlos a UFSCar. Já seu doutorado também em Física ele fez na USP no Instituto de Física de São Carlos. E sua pesquisa é voltada para Física e Estatística. Mais especificamente para as ligações entre Física e Estatística e Neurociência tanto teórica quanto computacional. Atualmente ele é professor no Instituto de Física de São Carlos. E se você tiver interesse em ver o currículo dele completo vai estar aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a Física esteja com você!